Nós temos aqui no Hospital de Clínicas da nossa Universidade Estadual de Londrina um trabalho diferenciado, principalmente no âmbito das drogas e dessas drogas, o hábito de fumar, que traz pacientes para cá para serem tratados, para deixar o hábito de fumar. Dr. Eber Odebrecht Vargas, que é médico psiquiatra, que esteve na Austrália fazendo seu doutorado e que agora retornou e ele está fazendo um trabalho diferenciado aqui na UEL, aqui no Hospital de Clínicas, com grupos que até está tendo treinamento, são aulas, como é que funciona, doutor Eber? Por que é tão difícil o largar de fumar? Então, na verdade, esse trabalho não é de agora, né? Nós começamos esse trabalho em 2002, há mais de 10 anos, a gente tentou criar primeiro um ambiente livre de tabaco no hospital, porque é uma coisa desagradável, você dentro de um hospital que gera saúde, você vê funcionários e pacientes fumando que prejudica a saúde, né? Então, começou esse trabalho todo numa conscientização de funcionários, de pacientes, de pessoal administrativo e de próprios médicos também, né? Médicos, enfermeiros. Depois disso, passamos a um treinamento, né? Fizemos um treinamento primeiro, tivemos o treinamento do Instituto de Câncer do Brasil, que é um órgão bastante sério e competente, que se preocupa muito com o cigarro por se tratar de uma das drogas mais complicadas. Um malefício, né? Um malefício. O cigarro, ele é a maior causa de morte prevenível da medicina. Então, aquela morte que você pode prevenir. Tem morte que você não pode prevenir, mas o cigarro você pode prevenir, porque ele complica 50 outras doenças. Então, o Instituto de Câncer do Brasil tem uma preocupação exagerada com o cigarro, porque, na verdade, o cigarro, ele provoca uma série de cânceres, além de uma série de doenças cardiovasculares, assim, uma série de doenças como depressão, uma ligação muito grande com bebida e com doenças do pulmão, com uma série de outras complicações. Então, o cigarro passou por esse tipo de coisa. Então, esse treinamento foi importante. Depois disso, nós começamos a criar um órgão de referência, né? Então, de repente, nós começamos a, não só trabalhar com os pacientes que tinham desejo de parar de fumar, mas também começamos a treinar outras equipes em outras cidades, em outras unidades básicas de saúde, para que elas conseguissem fazer uma grande rede para tentar atingir o maior número de pessoas que estariam desejando parar de fumar. Como você mesmo ressaltou, Mafalda, às vezes você fala assim, cigarro é difícil de parar? É muito difícil de parar. Vicia? Vicia. Mas tem uma pessoa que fala, ah, não, mas eu parei, é só botar na cabeça e eu paro. De certa forma, sim, 5% das pessoas conseguem parar espontaneamente, mas só 5%. Tem 95% das pessoas que ficam adiando, ah, eu vou parar, um dia eu paro e tal. Fica arrumando um monte de desculpas para que esse dia vai chegar, mas vai chegar talvez daqui a 10, 15, 20 anos. Ou simplesmente não tem o desejo de parar de fumar, porque o cigarro é talvez... Se você quer dizer, às vezes a 1, 20 anos. Se você quer dizer, às vezes a 1, 20 anos, você quer dizer, às vezes eu vou parar de fumar, mas eu vou parar de fumar, mas você só não tem o desejo, mas eu vou parar de fumar, porque eu vou parar de fumar... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto